O Celsinho domina, vem o Londrina, toca no meio, esse é Safira, marcado contra três, escapou bem, linda jogada, abriu para receber de volta o chute vem. Só o Cano na barreira. Celsinho, segunda trave, a bola viajou, o Lucão! Zé Ká, primeira trave, bola desviada, Cano, ela ficou presa entre as pernas. Vasco adiantando as peças, tentando atrapalhar a troca de passes do Londrina, forçando o erro ou recuperando a posse, Juninho, círculo Vasco, Léo Matos, cruzou para o Cano! No meio sai a tabela, Celsinho, jogada muito bem construída pelo Londrina, trabalhando de pé em pé, Felipe tem o Safira pedindo, ele prefere abrir, Marcelinho, ajeita a batida, vem Zé Ká, tira de cabeça Simon, a bola fica oferecida na entrada da área, Romulo domina, dá para o Léo Jabá, dominou, bateu na trave! Pisa no Simon, por outro ângulo, venha para dentro do campo com o Premier! O Felipe achou que fez a falta e se livrou da bola, mas estava em jogo e sem falta. Juninho, para o Léo Jabá, Sarrafione, pé caiu outro, bateu, espalma, pega o goleiro! Marcelinho pisa na bola, evita a saída, vai para o chão, caiu de maduro, o Léo Jabá agradece, vem com ela, toca curto, o Messecano, dominou, girou, bateu no gol, passa a direita! Zeca aponta o caminho para a linha de fundo, Sarrafione deu opção, ele prefere o Léo Jabá, de volta, para o Zeca, dominou, fintou, linda jogada, bateu de bico em cima do Bianchi. Briga Romulo, está em jogo, está em jogo, sem falta, Léo Jabá cruzou, atravessou, Marquinhos, gol! Gabriel cumprimenta para o gol, chapa, bola para o fundo do gol, bola para o Marquinhos, Gabriel, olha o contra-golpe do Vasco, vai se montando a teia de aranha, o arrastão do Vasco, Marquinhos, Gabriel, dominou, levantou a cabeça, voltou para ele, a bola batida, Sarrafione! Zeca vai fazer a reposição, olha como Londrina sobe a marcação, olha, toque de cabeça do Sarrafione não foi suficiente, ela caiu no Caprini, Caprini com a canhota no gol, Lucão largou a tensão, Marcelinho! Gol! Marcelinho cutucou, jogo empatado de novo, Paulo Nunes! Léo Matos sai jogando, esse é Ricardo, carrinho do Safira na bola, entende o árbitro, Safira vai para o chão, e é pênalti! Vem o centroavante, cavou, o pênalti vem para a bola, Safira, gol! No centro do gol, varreu o Lucão, e vira para o Londrina! Vem o centroavante! 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 Vamos lá.